A ouvidoria é um dos mais valiosos instrumentos de visibilidade das instituições e essencial para aproximar ainda mais o parlamento da sociedade. E para melhorar o atendimento, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Tribunal de Contas da União assinaram um acordo de cooperação. A ouvidoria é a representação da voz do cidadão dentro de uma instituição. É por meio deste importante canal onde chegam denúncias, reclamações, sugestões e até mesmo elogios. Pensando na melhoria do atendimento no poder legislativo, foi assinado um acordo de cooperação entre as ouvidorias da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. É um intercâmbio de informações, de parceria estratégica, de transferência de tecnologia entre as três casas do Congresso, de modo a gente aprestar um serviço melhor, mais rápido, mais célebre para a sociedade, tendo em vista o funcionamento da Lei de Acesso à Informação. A integração entre as ouvidorias já está em pleno funcionamento, com respostas mais ágeis para o cidadão. Se chegar um pedido de informação no Senado ou na Câmara, mas que diga respeito ao Tribunal, essa informação será nos repassada diretamente pelos sistemas, haver uma troca entre as três casas. De sorte a gente já poder responder mais rápido o cidadão, sem a burocracia de mandar ofício pelo sistema, a gente já poder acionar o órgão que tem a competência para responder aquela demanda do cidadão. O acordo de cooperação surgiu com as exigências da Lei de Acesso à Informação, o que aumentou ainda mais as atribuições das ouvidorias. A expectativa é que o trabalho seja cada vez mais integrado. Essa lei trouxe essa possibilidade da gente fornecer ao cidadão, prestar melhor informação ao cidadão, melhorando o funcionamento das nossas instituições. E a integração das três casas vem nessa linha de que juntos, num esforço conjunto, nós poderemos prestar melhor serviço à sociedade, ao cidadão brasileiro.